Eu moro aqui na fazenda do Benito, através de São Lourenço, há mais de 5 anos, um pouco há mais de 5 anos. E desde que eu iniciei, comecei a morar aqui, a rua sempre foi dessa forma, essa situação sempre continua desse jeito. Nunca teve asfalto, nunca teve nada. E decorrente dessas chuvas que vem vindo e de antigamente, sempre teve problema quando a chuva vinha, sabe? A gente tem muitos idosos aqui, carro para passar é muito difícil, a locomoção mesmo da gente é muito difícil. E vem acarretando assim, no desgaste mesmo, de bem materiais como carro, idosos também na hora de caminhar, a gente já teve problemas com idosos doentes aqui para sair daqui. Aí a gente foi atrás da prefeitura e eles nos avisaram, nos informaram que a partir de janeiro desse ano a gente ia ter um retorno sobre as obras que iniciariam aqui. Mas até agora a gente não teve nenhum tipo de resposta, não nos deram previsão para iniciar e por enquanto estamos vivendo assim. E é muito difícil, chuva atrapalha, até mesmo quando não tem chuva, depois a chuva fica esburacada, a gente não consegue andar, locomover, tem criança. Então assim, a situação está realmente precária e difícil continuar vivendo aqui. A prefeitura de Nova Lima esclarece que a travessa São Lourenço, localizada no bairro Fazenda do Benito, não faz parte do sistema viário oficial do município. Tendo sido aberta de maneira irregular, porém a mesma encontra-se em processo de regularização e já foram iniciadas obras de melhorias no local paralisadas temporariamente por conta das chuvas.